Eita vaqueira prestada Mas isso é Cleitão cantor Repertar o novo Alô Sancler, CD, tamo junto Chama Olha quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu desciei Quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu desciei Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha, capricha Chama Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Ela é capricha na sentada Alô JVCD, tamo junto Alô CS Music, gravando tudo Quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu desciei Quem disse que vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu desciei Ô vaqueira testada Diferenciada Capricha na sentada Alô JVCD, tá no 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 JVCD. Chama! Eita vaqueira testada, menina! Dessa vaqueira diferente! Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você se iludir Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui Chama! Tá batendo um carinhão, viu? E me chamou pra casa dela, pra fazer putaria A bater rolando, que vara bebezinha E me chamou pra casa dela, pra fazer putaria Papo tá rolando, que vara bebezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa, que hoje nós vai ser um dia Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui Vem com o moreninho, sabe fazer a morena aqui Me chamou pra casa dela Pra fazer putaria Aterrolando Me chamou pra casa dela Pra fazer putaria Aterrolando E pra belezinha Tá dizendo que é perversa Mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa Que hoje não vai se nudir Vem morenista de fazer morena Vem morenista de fazer morena 15 minutos de sentar Pra você se nudir Vem morenista de fazer morena 20 minutos de sentar Pra você se nudir 20 minutos de sentar Pra você se nudir Vem morenista de fazer morena Alô, amor, as entregas Tamo junto Alô, Fabrício Vaqueiro Tem que respeitar, viu? Vem morenista de fazer morena Porque elas Vem mais pra mim Lógico que eu vou Na cabeça nova E é tudo Me digam que se for Vou te alassar E é tudo Botando a pressão É tudo Então, cantor Ao vivo Ao vivo Ao vivo Olha como o jogo virou A B.M. Alanda em casa Só que é peão de gol Invejoso tá se perguntando Por que que minha vida é assim? Compartei o 9 e o 1, boy Ferrari Andamos sozinhos Flegão cantou Flegão cantou Flegão cantou Fua J, V, C e D Falo bancada, C d e fomo junto Fica fisa Fica fisi Fica fisi Fua Japinha Faça Fica fisi Virou, a B.M. Alanda em casa, só que é peão de gol De beijoso tá se perguntando, por que que minha vida é assim? Chega um novinho, bote de rar e dano sozinho Chega um novinho, bote de rar e dano sozinho Te amar, te amei, gostar, gostei Mas eu sofri no teu jogo Só perdi, dei stop, um sentimento E eu não perco mais meu tempo Saudade, eu tenho, não nego Mas voltar, me desculpa Não quero Do que adianta o corpo querer? Se o coração já disse que acabou Acabou Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Te amar, te amei, gostar, gostei Mas eu sofri No teu jogo Só perdi Dei stop, um sentimento Eu não perco mais meu tempo Saudade Eu tenho, não nego Eu tenho, não nego Mas voltar, me desculpa Não quero Do que adianta o corpo querer? Se o coração já disse que acabou 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 Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Do que adianta querer voltar? Se eu já sei que vou me machucar Acabou Alô, Luax Music Tamo junto, meu irmão Alô, sentimento Alô, Alessandro e Ruda Music Leitão cantou O perida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O novinha quer sentar pros cria Pedem putaria Então vou te dar Gostosa toda de Felicinha amanheceu o dia E ela só quer sentar Ela pede pro cria Tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, toma Toma, toma, toma Vai Ela pede pro cria Tapa na rapa na hora que ela quer Então toma, toma É pra tocar no paredão Leitão cantou Alô, Piseiro, Cariri, Lucas da Mídia Tapa na rapa na rapa na rapa na rapa Ela só quer sentar Você sabe montar a cavalo, filho? E está brincando? Veja só! Lota para o meu povo Batendo na minha cara Lota para o meu povo Batendo na minha cara Lota para o meu povo Batendo na minha cara Lota para o meu povo Olha a pressão! Mais de sua! Cleitão cantou! Alô! Lucas Pizarinha chega pra cá! Cleitão cantou! Mais uma pra bater o seu parede! Estouro, pai! Ela quer sentar pro vaqueiro Gosta da sacanagem, te boto com pressão Dou tapa na tua tatuagem, ela quer sentar pro vaqueiro Vou de frente e de costa, porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Ela quer sentar pro vaqueiro, gosta da sacanagem Te boto com pressão, dou tapa na tua tatuagem Ela quer sentar pro vaqueiro, vou de frente e de costa Porque o vaqueiro faz do jeito que ela gosta Toda tatuada me deixou, toda moinhada Alô, Tancada, C-B6 Alô, T-S Trevevimento, tamo junto Alô, T-S Music, gravando tudo Alô, são classe desse Estouro, rapaz Bota no abração, esse sorrisinho de lado Cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado Cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Logo eu quero ir Via o perigo de cara Não vi nada, só te vi toda pelada Pela casa, temendo alto de fumaça Aquelas paradas Só lembro da moça bonita que veio me dar um viagem Que me pegou de jeito gostosinho Nesse show de sacanagem Malandragem Sentou e foi embora Por maldade Esse sorrisinho de lado Cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado Cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado Cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura Esse sorrisinho de lado Cabelo batendo na bunda Cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem Tu fez o puto perder a postura O alguiando o caráguia Via o perigo de cara Não vi nada, só te vi toda pelada Pela casa, temendo alto de fumaça Aquelas paradas Só lembro da moça bonita que veio me dar um viagem Que me pegou de jeito gostosinho nesse show de sacanagem Malandrade, sentou e foi embora por maldade Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem, sem a postura Esse sorrisinho de lado, cabelo batendo na bunda Alguiando o sexo selvagem, tu fez o puto perder a postura Tua igual cantor Alô, você é sinistro, gravão, curou Pra tocar no paredão, paredão, paredão Isso é Arthur Rocha, bebê, na pegada venha Fugiu a cor de bolado, não tu pra brincadeira Prepara a garota pra sentar, não te entira Desce, ui, Johnny nessa sentada Braba, gosto quando dá uma rebolada Desce, ui, Johnny nessa sentada Braba, gosto quando dá uma rebolada Fugiu a cor de bolado, não tu pra brincadeira Fugiu a cor de bolado, não tu pra brincadeira Prepara a garota pra sentar, não te entira Prepara a garota pra sentar, não te entira Desce, ui, Johnny nessa sentada Braba, gosto quando dá uma rebolada Desce, ui, Johnny nessa sentada Braba, gosto quando dá uma rebolada Desce, ui, Johnny nessa sentada Braba, gosto quando dá uma rebolada Desce, ui, Johnny nessa sentada Braba, gosto quando dá uma rebolada Isso é Arthur Rocha, bebê Na pegada, na pegada, vem É pra bater no paredrão Ela desce, rebola, empina Ela joga na brisa do som, ela empina pra mim Ela gosta quando vê um negu inventar jardim E ela desce, rebola, ela vem por cima Meu Deus, eu tô louco pra pegar essa menina Eu vou maceta, maceta com vontade Hoje é dia de maldade Eu vou maceta, maceta com vontade Ela desce, rebola, empina Ela joga na brisa do som, ela empina pra mim Ela gosta quando vê um negu inventar jardim E ela desce, rebola, ela vem por cima Meu Deus, eu tô louco pra pegar essa menina Eu vou maceta, maceta com vontade Hoje é dia de maldade Eu vou maceta, maceta com vontade Eu vou maceta, maceta com vontade Hoje é dia de maldade Eu vou maceta, maceta com vontade Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma